Atenção, criança beck! Ao top de 4 já vai! Já, 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 já vai! Atenção, criança beck выtworzada! Atenção! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho